Tá, tem... é... alguma coisa que tá querendo atacar a gente fortemente, mano, e não tá respeitando o espaço submarino. Se é uma coisa que tá atacando um submarino que já é grande, deve ser um bicho muito grande. Com certeza isso não é um som do oceano, irmão. Eu vou seguir em frente, viu? 395. Salve, meus lindos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Lusca trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, a gente vai tá trazendo um jogo chamado Rusty Peril. Esse jogo se inspirou fortemente em um game de terror chamado Iron Lang, que eu ainda não joguei, mas é um jogo que ficou muito famoso. E se vocês quiserem que eu jogue aqui no canal, vocês sabem o que comentar aqui nos comentários. Mas ele, aparentemente, é um jogo de terror onde estamos presos dentro de um submarino no fundo do oceano. E coisas muito assustadoras estão nos esperando lá embaixo. Antes de começar o jogo, eu quero pedir pra vocês deixarem o like aí embaixo. E se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam um pouco. É toda segunda, quarta e sexta. Tem vídeos novos aqui pra vocês. Rusty Barrel é um submarino antigo que se especializa em coletar minerais do chão do oceano. O submarino não tem as características mais modernas. Ele é lento e tem, como é o nome? Manuseio limitado. E ele é extremamente difícil de trabalhar em espaços apertados. A sua tarefa principal é coletar minerais do oceano e entregar eles até o destino correto. Você vai ter que operar em lugares apertados numa profundidade a mais de 4 mil metros pra baixo. Tenha cuidado porque o submarino é frágil e vazamentos dentro dele são possíveis. Então, por certas causas, você vai ter uma ferramenta de reparo. Boa sorte. Primeiramente, eu vou entrar no Ocean Gate sozinho. Olha só, eu tenho um pato. Esse pato me persegue em vários games de terror. Eu tenho um Repair Tool aqui. Beleza, ok. Então, deixa eu tentar entender como é que funciona aqui. WSD eu movo. E eu saio. Pra sair, eu uso E. O que é isso aqui? E o que é isso? E o que é isso? Objetivo 6. Está localizado em... Quanto? Eu não sei, não. O objetivo está em X15 e Y-90. Daqui que eu chego em X15 amanhã. Ó, X4. Como é que eu pego? Ah, Crab, ok. Ai, que legal. Beleza, acabei de pegar um mineral. E eu acho que esses objetivos são objetivos aproximados. Não necessariamente o objetivo mais... O que foi que aconteceu? Senhor pato? Ganho pra você também. Rapidão, vou chegar mais perto. X-33. Pra cá eu tenho uma passagem? Tenho. Menos 5, 6, 7. Então é por aqui. O sonar está aparecendo alguma coisa? Não. X-33, Y-42. Tem algum vazamento? Não. Novinho em folha, como eu falei. Não. 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 Nada no sonar... Epa! Rapaz, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí. Aqui tem um mineral. Beleza, peguei outro objetivo. Agora o X é 85. A gente tem que ir pra lá, né? Deixa eu ver. Pra cá eu tenho passagem? Não. Acho que o negócio é seguir em frente aqui, né? É? É isso aí. Vou seguir pra cá. E aí eu giro. E a gente segue em frente, tá? É simples. Contra... 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 No dia que eu... O que é isso? O que foi isso que bateu no meu submarino? É por isso. É por isso que me deram um repair tool. Tem alguma coisa aqui no oceano, menor. E essa coisa quer me matar. Eu vou adiantar meu lado, irmão. É um negócio. Na moral... Só porque eu tô cagado agora de medo, eu não vou poder adiantar, porque tem um mineral ali. Acabei de achar um mineral. Vamos pegar o mineral, mano. Sim, tem... Vocês estão escutando esse... Ou só sou eu que tô escutando? Não é possível que seja só eu que tô escutando. Vocês também estão escutando isso. Tá, eu peguei. Faltam mais três... Mais três minerais. Restam três minerais, chat. Agora, porra, ficar no meio do oceano, debaixo da água, é complicado, viu, irmão? Vamos passar aqui. Eu tenho que ir pra onde? 109... 225... O que é aquilo ali? É uma baleia? É uma baleia. Isso é uma baleia, chat? Isso é uma baleia, não é um megalodon, não. Diz aqui que parece, na verdade, dois tubarões. Eu fico escutando esse sonho e fica dando agonia. Ah, tem alguém atrás de mim. 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 Grabe. Já pega. Tem algum bicho atrás de mim, irmão? Não tem, não. Deixa o like aí embaixo. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Agora é 395. É por aqui mesmo. Só que eu tô escutando alguma coisa gritar atrás de mim, velho. E eu não vou ficar calmo até eu saber se tem alguma coisa realmente gritando atrás de mim. Eu não sei se são sons cotidianos do oceano. Com certeza isso não é um som do oceano, irmão. Eu vou seguir em frente, viu? 395. Por que meu submarino pegou fogo? Eu tô debaixo da água. 395. 270. 395. 270. Tá. Tem... É. Alguma coisa tá querendo atacar a gente fortemente, mano. Ele não tá respeitando os espaços submarinos. E deve ser alguma coisa muito maior do que a gente. Porque se ele tá... Se ele tá se submetendo a atacar um submarino desse tamanho... É o que, rapaz? O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Se é uma coisa que tá atacando um submarino que já é grande... Deve ser um bicho muito grande. Vamos alinhar aqui. Pegando a pedra, senhor. Liberando a garra. Vamos pegar a pedra. Pegou a pedra. Ok. Vamos dar um. Tá. Falta o último objetivo agora. Que é 410. 410 não é muito longe daqui essa coordenada, não. Eu acho que é pra cá, ó. Vindo aqui, eu acho que a gente já resolve. 391. Realmente, dirigir esse submarino é complicado. Vamos pilotar, porque não se dirige, né? Ó o peixinho ali. 410. Eu tô em 412. E menos 65, é. Eu vou ter que andar, né? Porque eu acho que eu vou ter que dar a volta pra perder Y. Ai. Ai, 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 ai. Tem alguma coisa aqui atrás de mim, mano. Pô, deveria ter uma câmera traseira esse submarino. Ô meu Deus do céu. Isso não pode ficar acontecendo não, viu, meu querido? Você não pode ficar batendo esse submarino o tempo todo assim. Eu consigo dirigir com isso aqui? Não. E isso aqui, mano? Eu não consigo abrir, não. Não consigo abrir o armário, não. Só sou eu e o Capitão Patoso. Pelo menos não fez fissura no submarino. É, né, Luca? Pelo menos não fez fissura no submarino. Pelo menos não alaga, né? Por enquanto... Por enquanto não tá alagando o submarino. Eu tô ouvindo alguma... Eu juro que se eu bater de novo eu vou ficar tão triste. É 410? 410 e... No fucking way, bro. Apagou. Acabou. A energia do submarino. O cara criou esse game em 72 horas. Bom, esse foi Rusty Barrel, meus queridos. Aparentemente um submarino que procurava minérios preciosos debaixo da água, continuou debaixo da água depois de ser atacado por uma besta muito grande que vive no fundo do mar. E é por isso que eu digo pra vocês que se vocês forem nadar, não vão até o mais fundo possível. E se vocês gostaram desse vídeo e desse jogo, não se esqueçam de deixar like aqui embaixo. E se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam porque toda segunda, quarta e sexta temos vídeos novos pra vocês. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau, falou.